olá pessoal hoje 13 de maio mais ou menos meio dia e meia daqui do rio de janeiro olha essa jatai parece tá soltando enxame tem uma isca aqui perto e tinha até uma outra jatai aqui que já não tá mais vou ficar acompanhando para ver se elas vão entrar nessa isca a movimentação muitas vezes já capturei já tá aí aqui em casa não só de enxame daqui de casa como também tem o vizinho que tem na parede da casa dele isso é importante manter também já tá aí na nos lugares que eles escolheram né não retirar agora é aguardar se a se vai enxamear para essa isca aqui é isso aí pessoal vou postar tudo tá quem não se inscreveu no canal já se inscreva deixe seu like que é muito importante e diga aí nos comentários se vocês também tem a sorte de capturar a abelha em que é muito nobody sees a bitmolá em sua casa olha dia seguinte 8h30 da manhã dia 14 de maio olha como elas estão Pra quem às vezes acha que não é possível capturar Já tá aí Próximo Se engana um pouco Esse cantinho aqui A gente tá sempre capturando a abelha Ontem dia 15 choveu muito Eu nem saí de casa Hoje dia 16 De manhã cedo Podemos ver Elas já estão fazendo pito Olha só Vou botar um pouquinho de cera aqui pra ajudar Já tá quase acabando Vou colocar um pouquinho mais de ceramista pra ajudar E acompanhar em dia a dia Uma dica que eu dou pra vocês Não façam divisão de jatai Não tem necessidade Armem isca Porque a maioria das pessoas que eu conheço Não se deram bem fazendo divisão de jatai É uma abelha muito fácil Assim, de capturar Tendo próximo a você Tá bom, gente? Dia 18 de maio Bastante movimentação na isca Botei mais cera aqui pra elas E vamos continuar acompanhando Hoje 7 de agosto Depois de muito tempo Eu tô mostrando aqui o resultado da isca Ela continua aqui Muito saudável As abelhas Firmaram Então é possível Capturar Jatai Em casa Próximo Uma da outra Dando aí o espaço Dá mais ou menos Dá uns 2 metros de espaço Tá bom, pessoal? É isso aí Esse é o resultado Muito obrigada por ter assistido o vídeo Se inscreva no canal Quem ainda não é inscrito E deixe seu joinha Pra estar ajudando aí o canal Fiquem com Deus E até a próxima